Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Conexão Empresarial. Olá, hoje no programa nós teremos um brilho diferente, um brilho feminino. Nesse quinto programa eu recebo aqui, está aqui comigo a Sandra Carli, ela que é proprietária da Ótica Esquina 7 e também presente, e também diretora de comunicação e eventos da CDL da Câmara de Dirigentes Logistas. Nós vamos bater um papo com ela, esse que é o seu programa de entrevista e bate-papo relacionado à administração, negócios e contabilidade. E durante toda essa semana você é meu convidado a acompanhar comigo essa brilhante entrevista da minha amiga Sandra Carli. Sandra, é um grande prazer você estar aqui, você ter atendido o meu convite, eu ter te chamado e você ter vindo, e eu te recebo aqui de braços abertos, você que está inaugurando o programa feminino. A primeira mulher do programa, nesse quinto programa, já está começando muito bem. É uma grande alegria e uma satisfação ter você aqui comigo. Eu que agradeço, Lucas. E eu fiquei muito satisfeita por saber que eu era a primeira mulher, sabe? Porque assim, eu sempre levantei uma bandeira para a mulher, sabe? Eu acho que as mulheres têm que ter essa participação, não pode ficar de fora, porque a mulher hoje ela é dona de casa, ela é empresária, ela é mãe, então eu acho que ela é que cuida. É, verdade. Então eu fiquei muito satisfeita mesmo de você ter me convidado como a primeira mulher. E nas versões passadas, que o apresentador era o Fuli, né? Nas temporadas passadas ele gravou quase 50 programas, e só dois desses 50 programas foram com mulher. Eu falei, não, esse vai mudar agora, de 5 em 5, em 10 em 10, porque a mulher hoje, ela está tomando seu espaço, né? A mulher hoje é empresária, é isso que você falou, além de ser dona de casa, esposa, mãe, ela é empresária, ela trabalha nas lojas, né? Igual você é diretora de comunicação e eventos, CDL, tem um milhão de compromissos, de coisas, e cedeu esse espaço para estar aqui nesse bate-papo com a gente de noite, tá? Eu agradeço mesmo a sua vinda aqui. Sandra, o nosso programa é para falar um pouco da sua vida, da vida do nosso convidado, um pouco da loja, e por fim, no último bloco, nós vamos falar também um pouco de CDL, dos eventos que nós temos agora nesse final de ano. E eu quero perguntar para você como que você começou, por que que você escolheu loja, eu pergunto isso para todo mundo, né? Nós nos conhecemos há tanto tempo e nós nunca conversamos disso, e eu não sei como que você começou, mas como que você começou e seu interesse pela loja? Você começou já na loja ou você começou em outro lugar? Não, eu comecei em outro lugar, né? O meu pai também sempre trabalhou em comércio, o avô, né? O pai do meu pai, meu avô, ele também trabalhou em comércio, tanto que a gente começou, ele tinha o armazém Cruzeiro do Sul, ali na Olegar, no Maciel, e do outro lado era o açougue, sabe? Então, meu pai começou também a trabalhar muito cedo com ele, tanto que o meu pai, assim, aposentou muito cedo também, com 40 anos ele aposentou. E ele aposentou por tempo de serviço, ele tem o maior orgulho de falar isso. Entendi. Ele aposentou, mas nunca parou de trabalhar, né? Até hoje, né? Você conhece ele, ele é ativo até hoje, graças a Deus, né? Então, assim, ele começou a trabalhar com o pai dele, e antigamente, ele conta que vendia por caderneta, sabe? Ele tinha uma bicicleta, quando meu pai casou, meu pai tinha uma bicicleta, sabe? E ele que fazia as entregas do armazém, e dizia ele que passava de casa em casa, perguntando às pessoas, está precisando de arroz, está precisando de açúcar, sabe? E também não tinha o tanto de mercadoria que a gente tem. Igual assim, arroz, você vai comprar arroz, você tem uma infinidade de marcas, né? Você pode escolher. Naquela época, não, né? Não, não, não tinha, nem às vezes não tinha nem nome, né? Era mais, as pessoas mesmo vendiam, né? Então, ele dizia ele que passava nas casas, oferecendo as mercadorias, e depois ele passava para entregar. Olha só, que bacana. Naquela época, hein? Naquela época. Então, ele começou muito cedo, né? Aí, depois, eles montaram o supermercado cruzeiro, Famoso, antigo supermercado cruzeiro, né? Isso, aí continuou na Olegário Maciel, e depois eles montaram um maior, para a época, né? Na Rau Soares. Rau Soares. Onde que é a Magazine Luiza, né? Isso, onde que é o Magazine Luiza hoje. Ali é imóvel próprio, né? Da família, né? Isso, ali é de família. E, assim, é interessante também, quando inaugurou o supermercado, eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava até no... A gente falava do supermercado do cruzeiro, o pequeno e o grande, né? Então, a gente apelidava assim, Ah, eu trabalhava no pequeno. Eu comecei junto com o meu pai no pequeno, que era na Olegário Maciel. E, assim, com nove, dez anos, eu já ficava com ele, trabalhando com ele. E eu comecei também a ficar no caixa do supermercado com dez anos. Ah, olha só. Então, assim, a gente sempre... Ele sempre envolveu os filhos a trabalhar, tanto que o pai dele também envolveu os filhos, né? Então, acho que é coisa de família mesmo, né? Aí, uma coisa interessante também, quando inaugurou o supermercado do cruzeiro, o novo, né? Assim, aí tinha aquele guarda-volume. Inaugurou o guarda-volume também. Nossa, as pessoas tinham maior medo, Lucas, de guardar os seus pertences. Não era algo costumeiro da época, né? Não existia isso. Não existia e tinha... Não, mas eu fico com a minha bolsa, que depois vocês não vão devolver, mas era uma coisa muito engraçada, sabe? Como que pode, né? Isso tem mais ou menos quantos anos, Sandra? Olha, deve... Assim, que eu não lembro certo quando que fechou, né? Mas eu já tenho a loja, já tenho 19 anos. Nossa, totalmente. Então, já tenho bastante tempo, né? Eu comecei também com o meu pai, depois ele fechou o cruzeiro pequeno, né? E ficamos só no maior, porque o maior começou a se expandir muito, era muito serviço, e era o meu tio, o tio Roberto, que tomava conta do grande, e o meu pai tomava conta do menor. Entendi. Só que aí o supermercado cruzeiro, né? O maior ficou com muito serviço, aí meu pai veio e tivemos que fechar o outro. Aí eu vim também pra trabalhar junto com ele, né? Entendi. Tanto que meu primo, eu tenho primas também que trabalharam juntos, sabe? Tudo em família mesmo. Sim. E depois, como que foi a transição da sua saída? Do fechamento do supermercado cruzeiro pra loja? Você já montou a loja, já com o nome Esquina 7? Eu já montou. Ali, né? Eu lembro que ela... Era, sempre foi ali, na Olegar Maciel. Na Olegar Maciel. Isso, e é ponta também próprio, sabe? Ali é de vocês? Ali também. Nosso Deus, maravilha! Sabe? Então, assim... Aí eu resolvi montar um negócio próprio. Aham. Né? Então eu falei com o pai, falei com o meu tio também. Sim. Eles deram o maior apoio, sabe? Tanto que o meu tio, né? Meu tio já é falecido, mas ele me ajudou muito. Eu tenho que muito agradecer a ele, que ele ajudou demais. Aham. Também, quando eu montei a loja, sabe? Então, assim, foi surgindo. Por que você quis montar, assim, de acessório e de presentes, assim? O que você pensou? Olha, Lucas, na época, eu... Que foi uma loja moderna pra época também. Pra época também. Hoje pode ter muito esse, né? Produto aí chinês falsificado aí, mas naquela época foi uma coisa moderna. E até hoje os seus produtos são excelentes e de boa qualidade, né? Não é coisa falsificada, não. Não. É coisa bonita, bela, num preço acessível, né? Mas com um produto diferenciado. Naquela época, imagino eu, que foi algo também surpreendente, né? As pessoas até ficado mágicas, né? Com a beleza da loja e dos produtos, né? É, tanto que na época eu coloquei a loja de vidro. Então, as lojas... Não existia isso? Não existia. Aí todo mundo passava, assim, nossa, mas deve ser chique, as mercadorias devem ser caras. E não é, né? Eu não trabalho com a mercadoria muito cara. Nunca trabalhei. E quando eu inaugurei foi a mesma coisa, sabe? Foi uma loja que deu impacto, né? E nós continuamos, sabe? Graças a Deus, eu tô aí, tem 19 anos que eu tenho a loja, sabe? Então, nós estamos caminhando. Nós estamos, como você tem percebido, batendo um papo nessa noite com a Sandra Carli, que é proprietária da Ótica Esquina 7, também da Esquina 7 presente, ali na Esquina da Olegário Maciel, em frente, o Leão dos Retalhos. E também a diretora de comunicação e eventos da CDL. Esse primeiro bloco nós já finalizamos ele, infelizmente. Ela falou do início da vida dela. Não saia daí, porque eu volto rapidinho. E aí E aí Obrigado.